Pensamento do Dia Com Fernando Fraga Olá telespectadores, muita paz e muita luz para todos Estamos na semana especial do mês Em nossas celebrações em todas as paróquias da região Quarta-feira dia 9 e domingo dia 13 A Missa da Cura e da Libertação Com a entrega do Olho Bento da Semana Santa em Ribeirão Preto Quinta-feira dia 10 com o Padre Fernando ao lado do Padre Edivaldo na quinta E no domingo dia 13 em São Carlos Em Araraquara sexta-feira dia 11, domingo dia 13 E em Matão Padre Edivaldo na sexta-feira dia 11 Exatamente Padre Fernando Quando vamos entregar esse Olho Bento para todos Gente querida, vocês não podem perder, vocês não podem ficar de fora Convide o maior número de pessoas para ir buscar esse Olho Porque vai ser um combate Padre Fernando Contra as doenças desse século O Olho Bento que nós vamos entregar foi consagrado na Semana Santa do ano passado Junto com o Olho do Santo Batismo, o Olho da Crisma, nós consagramos o Olho dos Enfermos E você vai usar, imagina uma pessoa com o corpo todo dolorido, tomando soro, é a única coisa que tem Para tomar a única medicação para combater a dengue, a chikungunya, o zika vírus Aí a pessoa com o corpo todo dolorido, com as articulações doloridas Um médico amigo meu diz que a chikungunya provoca dores nas articulações É uma dor de fazer a pessoa gritar de dor Aí você unge a pessoa com o Olho, reza por ela Lógico que a oração da fé e a unção com o Olho Padre Edivaldo Pode muito nos seus efeitos Com certeza as pessoas ficarão curadas e os males da sua vida hão de desaparecer Vá participar com sua família e receber o seu vidro com o Olho Bento dos Enfermos Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoe todos os telespectadores e o copo com água Que tantos colocam para bezer ao lado do seu receptor Que assim seja, amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga